O Bloco Operatório da Maternidade Lucrécia Paine foi reaberto neste sábado em Luanda pela Ministra da Saúde Silvia Lutokuta em representação do Presidente da República, João Lourenço. Com cinco salas de cirurgia e uma capacidade para dez camas, o Bloco esteve 15 anos inoperante por carência de equipamentos. O mesmo está equipado com meios modernos e obedece os padrões e as normas hospitalares. O Bloco ganhou o nome de Maria do Rosário Rita em homenagem a uma especialista em ginecologia e obstetrícia que trabalhou nesta unidade de 1942 a 2002. Até a data da inauguração, os profissionais funcionavam numa área adaptada da maternidade. Na sequência, foram entregues três ambulâncias para a maternidade de Lucrécia Paine.